Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro, dia e mês dedicado à palavra do Senhor, dedicado à Bíblia. Então, no mês da Bíblia, nós vamos meditar de uma forma muito mais caninhosa, dar um tempo maior para a meditação e assim você também é um convidado. Dê um lugar de destaque para a palavra aí na sua casa. Minha saudação a você que acompanha, que reza através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp. Você que se empenha para que a palavra chegue a tantos e tantos corações. Você que ajuda também financeiramente para que muitas outras pessoas possam receber. Vamos fazer essa experiência neste mês. Se você ajuda, outras pessoas também vão poder receber, porque é graças a você que nós continuamos esse trabalho de evangelização. Hoje nós vamos meditar o evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30. Pegue aí a sua Bíblia também, encontre aí. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30. O texto diz assim. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes. Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabasses de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam. Não é esse o filho de José? Ele, porém, dizia, sem dúvida. Me citareis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou. Em verdade vos digo, que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado ao profeta Elias, se não a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, se não na Amã, o sírio. Ao ouvirem estas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram na cidade. Levantaram-no para o alto do morro, onde o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, vocês podem estar até estranhando, porque poucos dias, no sábado, perdão, eu dizia para vocês que nós iríamos meditar mais o Evangelho de Mateus, os dias corridos da semana. Nos domingos sempre é Marcos, nesse ano. Mas, quando nós temos algumas festividades, podem ser alterados os Evangelhos. Nesse caso de hoje, o dia de São Gregório. Então, por isso, o texto é retirado de Lucas. Mas, na normalidade dos dias, neste ano, nós vamos meditar Mateus. Então, olhando para o Evangelho de Lucas, nesse dia, nós vemos que Jesus era um judeu autêntico. Ele cumpria com as exigências, participava dos momentos litúrgicos, dos momentos de meditação da palavra, e desempenhava esse papel enquanto um bom judeu. E assim ele ia ensinando. E, ao mesmo tempo, ia acrescentando, porque ele é o enviado do Pai para cumprir uma missão, resgatar todos aqueles que estavam afastados desse amor e criar, novamente, uma aliança. Aliança que se rompeu por meio do pecado, por meio do egoísmo, da autossuficiência. Então, ele vem para resgatar, reatar de novo, essa aliança entre a humanidade e o próprio Deus. Quando Jesus senta, ou, perdão, quando ele se coloca para ler a leitura, ele encontra um texto do profeta Isaías. Mas aí vocês podem me perguntar, mas o profeta Isaías é do Antigo Testamento? Era antes de Jesus? Uma coisa nós devemos ter certo. Tudo aquilo que está relacionado com a palavra de Deus, tem Cristo como centro. Todo o Antigo Testamento projeta a vinda do Messias, de Jesus. Depois que Jesus vem, eis que estão os quatro evangelhos que falam desta vivência própria de Jesus e os demais livros à frente, as cartas, tudo aquilo que vem depois, os evangelhos, partem sempre do ensinamento de Jesus. Então, a centralidade da Sagrada Escritura é Jesus Cristo. E aí Jesus lê esse trecho da Escritura que fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova a todos os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e os cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceito da parte do Senhor. Jesus diz que hoje se cumpre esta parte da Escritura, esta profecia, hoje se cumpre nele mesmo, porque é ele que vem para trazer esta libertação, para dar novamente a visão àqueles que eram cegos na vivência da fé, àqueles que eram oprimidos, porque era imposto sobre eles muitas leis que eram injustas, leis puramente humanas que não eram da vontade de Deus. Então, é Jesus que vem para nos libertar, para nos dar uma nova chance. Isso, com certeza, incomodou muito aqueles doutores da lei, aqueles que possuíam, entre aspas, possuíam conhecimento, diziam que eram os entendedores da palavra. Na verdade, o verdadeiro entendimento quem nos dá é o próprio Jesus. Aí queriam matar Jesus, muitas vezes é o que se faz, elimina aquele que te desafia. E Jesus, sabendo da sua missão, passou pelo meio deles e continuou o seu caminho. É assim que nós precisamos fazer também. Sabemos as dificuldades, precisamos evangelizar, evangelizar sempre os ambientes de trabalho dentro da nossa casa. Vamos sofrer perseguições? Com certeza. Mas precisamos seguir o nosso caminho, porque hoje é um dia de recomeçar.